Olá, sou o pastor Carlos McCord e estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Está na hora para mais uma leitura do livro O Caminho, escrito pelo missionário Stanley Jones. Eu espero que você está aproveitando a sabedoria desse homem de Deus que tocou profundamente na vida de milhões de pessoas e também na minha própria vida. Estamos em semana 7, quarta-feira. Semana 7, quarta-feira. O título dessa declaração, desse capítulo, é a melhor fotografia de Deus. A melhor fotografia de Deus. Vamos ouvir o que o Stanley Jones tem para nós hoje. Ontem dissemos que Jesus é o significado do universo que se fez concreto. Vamos ler isso para realmente meditar aqui. Ontem dizemos que Jesus é o significado do universo que se fez concreto. Uma professora conversava com algumas crianças de uma favela e perguntava o que pensavam de Jesus. Um garotinho italiano respondeu, Jesus é a melhor fotografia que Deus já tirou. E ele é. O escritor de Hebreus disse que ele é a expressão exata do seu ser. A semelhança exata de Deus. Um retrato que fala de Deus. Isso é Jesus entre nós. Temos fios de alta tensão com uma vontade tão alta que ela se tornaria inútil se não passasse por uma transformador. E dessa forma fosse disponibilizada com segurança em casas simples e para uso doméstico. Jesus é o transformador de Deus. Aqui Jesus entra em nosso humilde lar e se torna íntimo, terno e acessível. Certa vez, Jesus disse para alguns fariseus que estavam murmurando. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. A Marcos capítulo 2, versículo 10. A expressão, para que vocês saibam, é a chave para todo o significado de Jesus. Nele, não meramente suportamos as coisas. Nós sabemos, sabemos por causa dele, delas. Nele, sei do amor e o amor se torna amor. Letra maiúsculo. Nele, sei da bondade e ela se torna bondade. Com letra maiúsculo B. Nele, em Jesus, não ouço falar de Deus. Eu sei de Deus. E que Deus ele é. Alguém ouviu uma conversa na rua. Jesus é a única pessoa com quem você não pode se igualar. Essa descoberta sabe que aqui está o maior significado da vida. E agora veja o que Alfred Adler, psicólogo judeu, disse em resposta à pergunta de um pastor de Los Angeles. O que você acha de Jesus Cristo? A resposta desse judeu psicólogo. Toda vez que ouço o nome de Jesus para reverenciar o maior personagem da história humana. Mas por que ele é grande e continuamente grande e inescoitável com o passar dos séculos? Porque nele vemos o significado de Deus, da humanidade, da vida, de todo o processo cósmico. Ele é grande, porque ele está cheio de grandes significados, significados definitivos. Hebreus 1, 2 diz, A quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Por quê? Esse é um decreto arbitrário de Deus? O Jesus será o herdeiro de todas as coisas. Porque todas as coisas que se ajustam a ele sobreviverão. Tudo que ajuste com Jesus sobrevive. E todo o resto perecerá. Então, nada que existe, então tudo que existe, é dele, de Jesus. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aí, Stanley Jones ora. Ó Cristo eterno, compreensível até para mim, agradeço-te por colocares a maçaneta da porta tão baixo a ponto de ficar ao meu alcance. Posso alcançar o ponto mais alto, pois tu és o Altíssimo que se tornou humilde, alcançável. Então, venho a ti, pois em ti eu sei, sei tudo o que preciso e te agradeço. Amém. E a afirmação do dia, hoje deixarei que as pessoas saibam qual é a definição de um cristão. Farei isso em mim. Em mim. Cristo em nós. A esperança da glória. Eu achei essa devocional, essa palavra, lindíssima. Eu gostaria que cada pessoa no mundo pudesse enxergar que Deus habitou entre nós. E vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Você quer saber o que é o caráter de Deus? Veja Jesus. Você quer ver até o ponto que o amor está disposto a correr atrás da nossa salvação para nos libertar? Veja Jesus. Ele é tudo. Quando você vê Jesus, você vê o Pai. Agora que Cristo vive em mim e Cristo vive em você, nós temos uma oportunidade, porque ele habita em nós, de externar ou encarnar o caráter de Deus. Não é a gente que sustenta o caráter de Deus. O caráter de Deus agora vive no nosso espírito. Nós somos ramos da videira verdadeira Jesus Cristo. Nosso papel é receber, nos alegrar e repartir para o mundo uma manifestação do caráter de Deus e mostrar essa fotografia de Deus, que ele menciona no início, que a criança percebeu Jesus assim. Eu posso ser, no meu dia a dia, uma manifestação do bom coração de Deus, do amor de Deus, da paciência de Deus. Mas eu entendo que não sou eu quem vive mais. É Cristo que vive em mim. Eu entendo que sem ele, nada posso fazer. Mas também eu concordo com o apóstolo Paulo, quando ele disse que tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus em você quer usar a sua vida para manifestar o caráter do seu Pai. E ele foi 100% coerente com os desejos e o caráter do seu Pai. Ele andou no meio dos seres humanos, como eu e você. E ele deixou agora essa oportunidade da gente perceber, em cada minuto da nossa vida, que quem tem Jesus não tem falta de nada. Nós temos tudo o que precisamos em nós, em Cristo, para amar quem a gente precisa amar. Isso, para mim, o Stanley Jones deixa tão claro. Com tanta paciência, ele está nos levando para ver o caminho que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.